Música Os 44 ônibus rurais escolares foram entregues aos gestores dos municípios maranhenses São veículos adquiridos através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE E foram doados pelo governo às prefeituras municipais para atender aos estudantes da rede pública de ensino, residentes na zona rural Esses ônibus vão ajudar no estado das dimensões do nosso No estado de grande dimensão, municípios que tem muitos povoados, povoados que são distantes da sede E o transporte escolar, portanto, ganha ainda mais importância Nós já tivemos algumas entregas, temos essas de hoje e depois vamos continuar esse programa Durante o refitamento do nosso governo em parceria com a FNDE Ao todo, 11,7 milhões de reais para entrega de um total de 64 ônibus nesta primeira fase Esses veículos têm capacidade de carga de no mínimo 2 mil quilos e comportam 29 estudantes sentados E eles também podem ser equipados com plataformas elevatórias O governador já instituiu no ano passado o PEAT, que é o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar Em que o governo do estado repassa recursos às prefeituras para colaborar nesse transporte E hoje estamos realizando este ato de entrega de 44 ônibus para as cidades Um já foi entregue para a brejo de areia e temos mais 19 para fazer a entrega São passos que nós estamos dando cada vez mais para conferir dignidade às nossas crianças Investimentos que vão se estender até 2017, em que vão ser destinados cerca de 40 milhões de reais Para que o governo do estado aloque dentro dos seus critérios para aqueles municípios que necessitam de um transporte escolar Da nossa parte do FNDE, queremos continuar essa parceria via governo do estado e diretamente com os próprios municípios Música 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 Música